Correr eu não vou, correr eu não vou, eu não vou correr Eu vou devagarinho, devagarinho, bem devagarinho Agora a gente sabe como é os motôs, os motôs é tudo doido Segura fio, aí bateu, puta que pariu velho Nossa, meu Deus Nossa, meu Deus Nossa, meu Deus Ih, caralho, viu Viu que eu tô falado, viu Tem que ir devagarinho, bem devagarinho, não fez nada, ainda bem É foda, mano Vou tolar a mão que não freia É louco, mano Não sei se vocês estão me ouvindo aí, né, mas é, e aí turma, beleza? Tô gritando aqui porque eu tô sem microfone nessa merda Tá chovei, igual o radar ali Eu preciso pôr o microfone, uma caixa instante adaptar com o microfone Com o teste Com o teste? Todo mundo, né? E aí Tchau, tchau, tchau Bom, vídeo curtinho Até mais, turma Deixar o like aí